Música 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 C discreteiro . 00.01.200 00.01.200 00.01.200 00.01.200 Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, quem vem! Brar! Vem, vem! Vem! A gente vai! Você não viu o trânsito? Vem, é o trânsito! Obrigado. 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 Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. 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 Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Amém! 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA